Olá, tudo bem? Bem-vindo ao meu canal ESP Tutoriais. No vídeo de hoje, eu vou fazer um unboxing do Samsung Galaxy S9 Plus. Eu comprei ele no site Submarino. Caso você queira adquirir este produto, deixarei o link na descrição abaixo. A caixa do smartphone veio protegida por esta caixa externa. Isso é muito bom! E como vocês podem observar, a caixa do S9 Plus chegou totalmente íntegra, sem nenhum amassado. Agora vamos romper o selo da caixa. E a caixa está aberta. Aqui, nesta primeira embalagem, temos o extrator de chip, que serve para você retirar a bandeja do smartphone. Na bandeja do Samsung Galaxy S9 Plus, você poderá adicionar até dois diferentes nanochips de dados da operadora de telefonia. Ou, adicionar um nanochip de dados da operadora de telefonia e um cartão microSD, para você expandir a memória. Bom, e continuando o unboxing, aqui nós temos um manual e uma capa protetora para o aparelho. E aqui está o Samsung Galaxy S9 Plus. Este é na cor preta, mas também tem os modelos na cor cinza, ultravioleta e azul. O Galaxy S9 Plus tem um display infinito. O display infinito é uma tela praticamente sem moldura, com a frente totalmente em vidro, de ponta a ponta, e com uma curva nos lados, para uma visão que parece ilimitada e com distrações visuais mínimas. O Galaxy S9 Plus tem uma tela de 6.2 polegadas. É uma tela Super AMOLED com resolução Quad HD+, de 2960x1440. Ele possui duas câmeras traseiras, ambas com 12 megapixels. A câmera tem a opção de Super Slow Motion. Este modelo aqui, ele tem 128GB de armazenamento interno e 6GB de memória RAM. Em outro vídeo, passarei maiores detalhes sobre o Galaxy S9 Plus. Continuando o unboxing, na caixa ainda temos um carregador Fast Charger. Com ele, o seu Galaxy S9 Plus irá carregar muito mais rápido. Aqui, nós temos um microconector USB, que é um adaptador USB normal para USB tipo C. Com ele, você poderá transferir para o seu Galaxy S9 Plus, arquivos de um outro celular, que pode ser tanto Android quanto iOS. Poderá também transferir arquivos do seu S9 Plus para um pendrive e de um pendrive para o seu S9 Plus. Com esse microconector USB, você poderá também conectar um mouse ou um teclado no seu S9 Plus. Este é um adaptador USB do padrão antigo para USB tipo C. Caso você queira carregar o seu S9 Plus com o cabo no padrão USB antigo, basta utilizar este adaptador para transformá-lo no padrão novo tipo C. No fone de ouvido, já tem um par de ponteiras. E nesta embalagem, tem mais dois pares de ponteiras para você utilizar no seu fone de ouvido AKG. E aqui temos um fone de ouvido da AKG, feito em tecido. Os fones da AKG estão entre os melhores do mercado. Possui uma ótima durabilidade. Aqui nós temos o cabo USB. Ele é comprido, bem resistente. Além das ponteiras que vêm no seu fone de ouvido AKG, você tem mais dois pares de ponteiras nesta embalagem. Todas elas são de tamanhos diferentes, para que você possa escolher a que melhor se adapta ao seu tamanho de ouvido. E é só isso. Caso você queira adquirir este smartphone Galaxy S9 Plus, deixarei o link na descrição abaixo. Em breve eu postarei outros vídeos falando sobre as características do Galaxy S9 Plus e ensinarei como utilizar algumas de suas funcionalidades. Até o próximo vídeo. Fique com Deus. Fique com Deus. Fique com Deus.